Fala! Fala! Já foi já viado! Ouu... Os caras aí são seus? Dos colete amarelinhos? Estes caras dos colete amarelinhos são seus? Ah não não... É porque tá com uma roupa diferente viado de... Ele não vai saber quem se é a ZC Não então... Mas é porque não sabemos da roupa viado... Não mais... Era só... Aqui no ar E aí já foi já foi já foi já foi já foi já deu tudo certo rapaziada o cara entrou bem na moda o cabelo de assalto já E aí matou um ainda velho é então aí porque tipo assim ali pensa que a gente prometeu em ação porque as vezes não tá com a mesma roupa entendeu mas aí quando levanta então tá de boa subiu os dois eu subi de todo mundo agora é que eu não tava vendo eu tava vendo o carro seus foi foi eu eu e bebezão que eu fui nós dois quando eu puxei a pistola do cara aí você dropar de lá viadão aí ó deu perina negativa aí E aí eu vou ver só vai que eu tenho aqui ó que os caras matou o estado carro preto que é só rodeando aqui é dele já nossa né só rodeando ó lá dropou no morro tá cheio de a luta nem safadinho deixa eu ver aqui ó a sacaninha ó dropado no morro lá ó lá ó lá ó lá ó lá ó eu não quero não me ver aqui não pô isso é o lá infarento ela vai dar para do morro lá dando bala dando bala dando bala dando bala lá na ponta lá na ponta lá na ponta lá na ponta aí pode pode bora 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 cazai 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 vem carro branco vem cá o branco aqui Tchau.